E aqui é o resultado de alguns exames que ele teve que fazer E gente, a gente ficou sabendo que o Ted provavelmente ele tá com... Oi, oi gente! Eu sou a Nathalia Emeita, começando mais um vídeo aqui no canal Galera, é o seguinte, eu comecei a gravar esse vídeo aqui, é um daily vlog pra vocês Que vocês estão adorando E é dos meus cachorrinhos, dos meus filhinhos aqui adotivos, né? O Breno já tá até aqui com o Ted dessa vez, galera Teddy, Teddy Tá pronto, Breno Tá prontinho pra ir, seguro, entendeu? Mas a gente já tá um pouquinho atrasado, então eu vou explicando pra vocês no caminho, tá bom? Galera, é o seguinte, já estamos indo O Teddy tá ali atrás Deixa eu explicar pra vocês o que a gente vai fazer hoje A gente vai levar ele numa clínica veterinária Pra dar uma olhadinha, pra ver se tá tudo certo com ele E pra ele tomar a primeira vacina Na verdade, é a primeira que a gente vai dar, né? Que a gente vai levar ele pra tomar Porque ele já tem uma vacina Acho que é a vacina de verme Sei lá A vacina que ele tem que tomar Mas o cartãozinho dele Está aqui na minha mão, entendeu? O cartãozinho de vacina, bonitinho E a gente tá levando ele agora Primeiramente pra ver se tá tudo certinho, né? Com ele O veterinário vai examinar ele direitinho e tudo mais E pra ele tomar a outra vacina, galera Mas antes da gente começar esse vídeo Deixa seu like Não se esqueça de se inscrever no canal E comenta aqui embaixo ideias de vídeos Se vocês estão gostando desses daily vlogs Mostrando pra vocês a nossa vida Galera, a gente acabou de chegar aqui O Teddy tá com o papai Né, papai? Ô, meu Deus, gente Vai doer o bumbumzinho dele Tem que tomar, né? Infelizmente eu fico com dó Mas ele tem que tomar todas as vacinas Infelizmente não Isso é bom Isso é bom Mas eu fico com dó Porque ele vai chorar, né, galera? Eu acho Mas eu tento filmar tudo pra vocês E aí ele vai fazer uma consulta E aí eu conto pra vocês também Se tá tudo ok Gente, a gente tá aqui na fila da vacina Tá me lambendo Tá lambendo? A minha máscara Gracinha Ô, meu filho Nem sabe o que vai acontecer com ele E aqui tem vários amiguinhos, né, gente? Olha lá Olha só Tá pronto, meu filho Gente, tá vendo? Hoje ele deu um beijinho em vocês No último vídeo ele mordeu Tá pronto, meu filho Tá pronto Tá pronto pra tomar uma vacininha Ai, gente Tomara que ele não fique muito enjoadinho, né? A gente achou essa balança aqui, ó Na clínica E a gente já pôs ele, ó Peraí Chutem Vou tampar ali o número Façam suas apostas Eu acho que ele tem 2kg E você, meu bem? Eu já tô vendo 1,4kg Ah, você tá vendo? Galera Ele tem 1,4kg Ele é muito piquituxo, filho Levinho demais Que era bom Dar só ração Dar outra coisa Então já tá completado O xixi com água, né? É Totalmente Tem tiro de arreia aí, né? Não Não, de arreia não Vômitos Vômitos Ele tá tendo? Não Ted Gente, olha isso aqui Ele fez xixi Meu filho Meu filho É só pra cair xixi? É, isso aí tá cair Tudo ali Tudo, né? Que cair na mesa Já estreou Já estreou, né, meu filho? Chegou inaugurando meu consultório Segura ele Não faço ideia do que aconteceu É, tô aqui Tô me limpando Nem queira saber Segura ele firme, tá, amor? Porque ele vai pro lado Vou tentar segurar o mais firme possível aqui Sem machucar ele Gente, tô com os papeizinhos aqui Esse aqui é o novo cartão de vacina dele E a gente trouxe ele pra conhecer outros animais Olha o gato Com raiva dele Olha, Ted Ele tem raiva de você Rodó Acho que ele tá curioso, hein? O gato gostou dele, será? Ted, você gostou O Ted não tá nem aí, gente Vocês viram o escândalo que ele fez pra tomar vacininha, né? É, meu filho Você fez escândalo Vamos mostrar ele outros, vem Galera, aqui é uma loja que vende muitas coisas Olha isso Olha a quantidade de caminha que tem Só que o Ted, ele já tem caminha Tem ou todas essas coisas, né? Mas aqui tem umas coisinhas bem fofinhas Tipo esse bonequinho de pelúcia Vamos lá levar pra ver se ele vai gostar Mãe, olha isso Olha a bananinha É uma bananinha Ele assustou Gente, ele não gosta muito desses bonequinhos que fazem barulho Cadê os cachorrinhos? Ah, não tem Isso é bom É Gente, a gente já trouxe o Mike aqui, né? Que é o nosso outro cachorrinho E tava cheio de cachorros aqui, ó Só que, aparentemente, eles já foram adotados Pelo que eu tô vendo, né? Inclusive, se vocês quiserem adotar É só entrar nesse QR Code aqui, ó Gente, a gente já tá indo embora O Brenner acabou de colocar ele lá atrás Assim que chegar em casa, eu explico melhor pra vocês Que o Ted pode estar com uma coisa A gente chegou agora O Tedzinho tá aqui Vou soltar ele Provavelmente essa semana Ele vai ficar mais enjoadinho Vem, filho, vem Amor Rodó Como ele tomou a vacina Ele vai com o bumbumzinho doendo Já vai atrás do irmão dele Olha lá, ó Deixa eu abrir Só que eu vou ter que tomar cuidado, galera Pro Mike não subir em cima do Ted Porque se ele subir, ele vai machucar ele, entendeu? Porque eles brincam Ô, Ted Fala aqui com a galera se você tá bem Dá um lambeijão Ai, gente, tá vendo, gente? Ele aprendeu agora a dar beijinho em vocês Maquinho Dá um beijinho E fala assim, galera, eu também vou consultar depois Gente, agora eu quero falar um pouquinho mais sério com você É que a gente, como eu falei, né? Foi numa consulta com o Ted Os papeizinhos até estão todos aqui Esse aqui é o novo negócio de vacina Que ele ganhou, né? E aqui é o resultado de alguns exames que ele teve que fazer Eu filmei mais pra vocês, só algumas coisas Porque é um pouco chatinho, né? O pessoal lá tava trabalhando e tudo mais E, gente, a gente ficou sabendo que o Ted Provavelmente ele tá com verme É uma coisa mais comum mesmo em filhotes Só que agora ele vai ter que tomar remédio e tudo mais E a gente vai ter que levar ele mais vezes na consulta Pra ver se tá tudo bem Pra ver se esses vermes já saíram e tudo mais A gente não tinha reparado, mas o veterinário olhou E a barriguinha dele tá bem inchadinha, sabe? E não é de comida porque a gente dá a quantidade correta de comida pra ele Que é de manhã e à noite Enfim Mas eu tô bem, né, galera? Fala aqui com a galera que você tá bem Vai até morder vocês Jesus, galera Olha, o Ted, ele é louco pra morder Dar uma mordidinha em vocês, olha Ted, eles são seus amigos O Mike tá louco também, ó Enfim, gente, ele tá bem, tá? Mas eu vou atualizando vocês Que eu sei que vocês ficam preocupados A gente já comprou o remedinho A gente já vai dar tudo direitinho pra ele E se Deus quiser, daqui a pouco ele não tem mais nada Galera, amanhã eu continuo aqui com esse vídeo Mostrando mais pra vocês, tá bom? Se tá tudo bem com o Ted Eu acredito que vai tá assim Se ele tá mais chatinho Enfim Galera, seguinte Galera, seguinte Estou aqui em outro dia, entendeu? Só pra falar pra vocês como que o Ted tá Gente, ele tá bem Mas ele realmente tá com... É verme, né? A gente tá dando o remedinho pra ele direitinho e tal E ele tá melhorando Olha só, ele tá aqui Inclusive o Mike tá aqui também Querendo aparecer mais que ele Fala assim Ô, ô, Mike, espera, irmão Mas o Ted tá aqui Ele tá bem tranquilinho, tá, gente? Qualquer coisa que for acontecendo Eu venho aqui Eu trago pra vocês, entendeu? Tô gostando bastante de fazer esses daily vlogs com vocês Daqui a uns dias a gente vai levar ele novamente na consulta Pra ver se tá tudo ok mesmo Se ele melhorou desse probleminha que ele tá E aí o veterinário vai dar a resposta pra gente, né, galera? O Ted tá aqui, entendeu? Ele tá bem sim Ele tá melhorando No primeiro dia da vacina Eu confesso que ele ficou meio abatidinho Mas enfim, né, galera? O vídeo foi esse Espero que vocês tenham gostado Deixa seu like Se inscreva no canal Um beijo e tchau Tchau Tchau